Marcos Tarciso matou? É Tá mitando hein Tarciso Vou ter que colocar teu nome lá no No Youtube Tarciso mito Tarciso mito Mano tem mais de 110 vídeos Faz duas semanas que eu fiz Faz duas semanas Que eu botei o canal Pra aguentar mais de 110 vídeos Imagina com um ano Vai ter mil, 5 mil vídeos Só de Rainbow Six Criar o canal aqui Só de Rainbow Six De novo Nossa carai Vamos ver Dói Ah mano Nossa 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 Nosso cara me matou Que fita Eu sou amigo do cara Espera ai Eu vou sair da pára Eu vou falar pra você Ele ta perguntando se eu tava de 12 com o recruto Você vai matar eu Tá tirando mesmo hein velho Ele entrou na frente Foi uma coisa sem querer Você vai dar TK em mim? Você tá tirando seu pau no cu do caralho Sou arrombado Sou arrombado Hein? Não fala né arrombado Não fala né arrombado Mas não é mano Você acha que eu ia matar o cara? Eu matei aquele diamante Ela porque ele tirou metade da minha vida duas vezes mano Foi ela o cara tirou E eu só porque o cara é diamante Ai eu fui lá e puf Dei TK nele mesmo Agora nesse não Esse aí colega meu O pescador ele joga junto mano De Campinas o maluco mano Ele entrou na frente Na hora que eu falei da ele Ah eu acho que você foi de 12 Eu esqueci que eu tava Que eu não vi que eu peguei o recruto Que eu nem escolhi o personagem Tá ligado Mas ele foi entrar na frente do bagulho no martelo Que eu quis ver Leandro se eu tô morto Já era mano Pegar os caras no mesmo lugar Vamos ver que você Falei Um Não mano Morreu dois Já no mesmo lugar Você vai lá tentar matar o cara Você tem que dar a volta parça Dá um jeito Ou senão você já ia pela porta Entrando e ir atirando E ir atirando Escolhe Escolhe É bomba É bomba Deixa eu ir de Twitch Deixa eu ir de Twitch Deixa eu ir de Twitch Não Já E agora Quem tá de WASH Eu Vai 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 É bom É bom Para dar uns bloco De longe É mano É Três toquinho Dois toquinhos Dois toquinhos Dois toquinhos Dois toquinhos Dois toquinhos Da Eschi também Mas o recuo da arma da Eschi Mais alto do que do Twitch o cara embaixo ele tá não tá não tá não tá não tá em cima Onde eu vou colocar esse drone mano? Onde eu vou colocar esse drone? Coloca esse drone mesmo. Olha onde eu coloquei o meu parceiro. Ele vai achar esse drone. Boa saúde. Não, joga não. Calma. Aí, Paulinho, tem um lá agora, joga, joga, joga. Joga, 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 joga. Aqui, na pesadela ou não? Não, eu te jogo agora. Vamos lá. Vai, joga. Eu não sei se você me derrubar Eu não sei se você derrubar Eu não sei se você derrubar Ai, cara, eu não sei se você derrubar Você pode ser tão ruim Vamos lá. Não, não sai O cara é um líder Cuidado fazendo, o cara está bem na esquerda Lá 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 Porque ele ficou parecido ali Lá lá lá, o cara está ficando mais forte Lá lá, o cara está ficando mais forte Ok, ok Onde é o cara burro, mano? Eu ia ficar lá atrás do negócio que ele pegou lá atrás de doze, orelha? Tem que pegar ali por cima, mano. Tirando por cima dele. Isso é louco. Ficar deitado? O cara ia tirando dois tiros de doze naquela mesinha e ele ia arrebentar aí, ô. Vê se não mata aí, orelha. Quem que tá falando? Foi só eu, mano. É o pescador, então. Ela tá na parede de jogo, então eu falei pros caras. Ó o arrombado que uma trono se manifestou. Ó o arrombado. 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 Eu tô ligado que foi esse aí, que foi o Ray Games aí, sei lá. Não coisa aqui, não coisa aqui. Faz um buraco ali, alguém. Faz um buraco ali. SerETH ali. Que perigo? Mano do céu. O like passou ali, mano. Vai, tomou. Tchau, tchau, tchau. Caralho, o Montague Peguei a Ashe e o Montague não pegou Vai dar puta Vai plantar outra bomba Fica com a bomba Ah, morri, morri É eu, mano, é eu Fica, fica aí Não sai não, não faz não, caralho Estou na bomba, mano Vou espotar, caralho, ele tá aqui Ele vai vindo ali, ele vai vindo aí mesmo É o Thatcher Ele tá aí, caralho Vai vindo aí, Fabiano Vai vindo aí, Fabiano Caralho Ele vai vindo ali Vindo ali É nóis, é nóis Caralho Ele tá lá do fundo Ele tá lá do fundo Eu tô de doze Ele vai ganhar Vai então Não dá pra ver dessa família não? Ih, f*****, é tão lindo Eu peguei pelas costas Vai devagar Vai lá, vai lá, vai lá Vai aparecer aí, Paulo Vai lá na frente, f***** Pelo outro lado, f***** Pelo outro lado, f***** Meu Deus Meu Deus Tá aqui, Fabiano Mentira, ah, mentira mano Mentira, eu atirei no cara primeiro Olha lá, olha lá Olha lá Mano, que mentira Que mentira Perdeu 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 por causa do que? Sejam Reis aí, ó Messias, Gomes, TheKamerHoffay, Italo E é tudo ruim Só que eu matei 5 Só que eu matei 1 Só que eu matei 1, mano Perdeu por causa do Ray Games aí De mim mesmo não, mano Eu não deitei cá em ninguém, cara Nossa, olha, não fez nada no jogo em Ray Games Não fez nada, hein, mano Não, eu matei só 2 Só? Só? Meu Deus do céu Não deu uma assistência, não deu mais nada Ainda RoboQ Esses dois aí são RoboQ Cara, é chato, mano É nóis, mano Você tá ligado? O cara até saiu, mano Tem que acelerar, tem que acelerar mesmo, mano Tem que acelerar Tem que acelerar mesmo Eu não vi nada e eu não sei o tom de gasto coro colocou noco e é refém mano o Paulinho não vai escolher o carinho o escadinho vai de recruta a tuite e bota nele bota nele tá de recruta bota nele bota não tá não tá não tá não tá não tá não e aí e hoje a pessoa que tá de headset mas não fala não troca ideia é mano aí porra é assim mesmo que acontece tá ligado e só por causa disso eu vou tá nem E aí E aí E aí E aí O que é isso? mas eu só vou pescar daqui destrói lá a ribana ou a West aonde está aqui? aí ó nossa vale que eu mato isso velho carai foi mal puta puta inferno, eu bromei nem sem ninguém não, eu estou no banheiro nem no banheiro, será? não, eu estou no banheiro o outro é meu ah porra eu ia ganhar um bagulho é o outro é meu o outro é meu o outro é meu mano não sabia que esse ai que nem louco de lá oh mano e olha que eu atirei lá e já tinha matado o cara deixa com o bandit, deixa com o bandit quem que pegou o bandit? quem que pegou o bandit? ninguém mano pegou o cara pegou ninguém é verdade eu tinha pegado olha eu ia pegar o que? se não soltar é só fechar o lugar que está o refém mano e ficar dois no refém o refém pode anotar já era Grã o fio tem mais rápido o refém cadê o refém? tá caramba ele está caramba ele está caramba ele caramba um choquinho pra somar aqui Ah, mano. Ah, não, mano. Deixa o drone, deixa o drone aí, ó. O cara vai tirar você. Bom tag, hein. Não marca não, mano. Não marca não marca não marca não marca não marca. Falei, filho da puta. É esse do caralho. Ah, mano, que ensino aqui. Calma, meu atorú. Foi o cara que te matou, mano. Não foi, mano. Veio de trás, tiro. Era pra dar cinco de vida. Foi o cara que te matou, mano. Foi mal. Beleza. Porra, mano. O bagulho não tava na escada. Eu da puta de montagem. Matei o montagem e não vai morrer. Bebe das... Fala no bebê lá. Obrigado. Fabiano, eles... Ah. O cara tá olhando. Vai vim pelo banheiro, eu acho. Marquei, marquei. Cuidado, mano. A outra porta tá aberta. Banheiro, banheiro, banheiro. E um aí, ó. Tem um lá no banheiro e um aí que tá marcado. O cara vai querer inventar de pegar o refém. Olha lá, vai pegar o refém. Cuidado com o refém, gente. Não, Fabiano, tem dois caras. Eu tava dentro. Eu ia dar uma cara. Oi, 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 oi. O cara é louco, velho. Correu com as birutas. O cara bate a torre também, mano. Eu consegui o matar, pelo amor de Deus. Ele afustou, mano. Ele afustou pra caralho agora. Ele até correu, mano. O outro... O Gless correu. Ai, caralho. Garagem. Vai entrar, né? E estão aqui. Boa, Fabiano. Não se carca essa não tá. Não, mano. Está aí, velho. Capão. Vamos jogar um drone da Twitch pra destruir isso. Está na garagem, não. Vem, ribana, 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 ribana. Cuidado com o cara marotar em cima. Acho que não. Não tem, porra, mano. Vê primeiro, caralho. Sabe dizer não? Poxa, calma, né? Isso, sim. Vou destruir, vou destruir. O cara colocou, já. Colocou o cara, já. Colocou o cara, já. Colocou o cara, já. Mano, você é muito burro, velho. Você vai ali, no buraco. Mal caralho mesmo, mano. Cuidado com o buraco. O cara caçando drone. 男 1, velho. Colocou o cara. Ah, agora a gente já abriu o bobeiro. O cara venceu o pé, Foley, cuidado. Tá lá dentro, Foley. Tá lá dentro, Foley. Marquei, marquei, marquei. Marquei, marquei. Tá na academia, na academia. Ele vai aparecer nessa porta aí, nessa porta aí. Não vai, não vai. Não vai ficar falando. Pegou, hein. Pegou na garganta. Cadê o Fabiano? Ficou quieto? Tô aqui. Sempre aqui. Gostou, né, Tarcísio? Vai, chega a garganta. Pegou a valquíria. Joga a câmera lá fora, irmão. Joga a câmera lá fora, né? Calma. Calma. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tomei Ai, caralho Olha lá, não pôde nem a tranga Filha, não dá Ficou simples, caralho Pegaram Pegaram Pegaram, mano Pegaram a Val Tem lugar mais ruim que tem Ó, dois aqui, mano Não Marca mais É igreja Nem adianta fazer de frente Os quadros estão aqui, ó No mesmo canto Não Marca mais não, mano Não Marca mais não Pegou Vou tentar fazer uma loucura Mano Diga se não me desvio, por favor Vai não, mano Só tem dois os caras, né Ó, outro vídeo Ó, velho, vai me matar Não vem ali, Fabiano Caralho, velho Mas, ó, meu Deus, meu Deus Cadê ele? Não sei, caralho Nossa, ele tá ali no quarto da criança Caralho Caralho Boa E aí, o que deu a cabeça aí? Ó Por uma assistência da Twitch, hein Vem um choquinho, hein, Terciso Vem um choquinho, hein, Terciso Vem um choquinho que você deu lá na... Que você deu lá na garagem Ai sim Deixa seu like Terciso, o mito Se inscreve no chão Ai E aí